Música 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 Nossa, que causa horrível, Samira, vai se fuder Mulher, deixa o meu look, aprendi a ser feia com o Gomes Não, não vale mais Ah, Claudete do Gomes Terrível Ah, agora tá bonitinha Não, calma, deixa ela bonito Esse cabelo é indiscutível Minha nossa Olha o cabelo é indiscutível O cabelo é bonitinho Ai, não, Beneto, bota aquele cabelo de novo A californiana, tudo é nada Parece que fez ruim, que boa Nossa senhora, mas que ela foi perseguida pro cachorro Saiu rasgando a roupa dela É que vocês são branquelas, né, vocês não entendem Não, não, meu amor Feiura Tá racista, vou te dar uma paulada, hein De mal, Claudete do Gomes Essa roupa tá bonita aonde? Não falei essa roupa, falando pelo gata Ah, tô falando da roupa Agora é B O cabelo tá bonito, tá parecendo uma mendiga Nossa Ixi! Ai, foi pecado essa militante, tá diferente, viu? Ah, meu amor, mas eu posso, né, eu sou da cor dela Você não pode não, você não tem direito de gina Eu posso sim, você tem que calar a sua boca imediatamente Eu não vou calar nada, vai se fuder Pogou minha roupa tradicional, de sainha Pra mim, Ana A Binette tem todas as minorias Hoje é tarde também Ela tem a casa dela A Dani já Não, querida Não Eu acho que eu vou dizer Não, eu acho que eu vou dizer Não, eu acho que eu vou dizer A Dani é completamente doente Falei, uai Tô louca, mulher Com o céu do gancho, eu tô em cima de novo Comigo é na base da tunelada Comigo é na base do cheque Ui, Samira Ai, toda hora Todo dia Pode falar o que a gente for falar Vai terminar em… Coliformes fecais Sempre nos coliformes fecais Hoje é terça-feira, né Amanhã é quarta, é verdade Amanhã chegou O dia de comer bastante Pra quarta soltar os coliformes Nem tem janta aqui em casa Eu vou fazer um ovo com farofa Sei lá, um arroz Quais as outras mudanças que teve O Demogorgon vai ser necessário O Nemesis Ai, que susto, mulher O negócio apareceu do meu lado, o zumbi Parece que tava vomitando Arrumitando Ainda bem que a gente tá de lanterna Dá pra cegar o zumbi, viu E faz o quê? Ele morre? Ele fica ensinado por 10 segundos Mas se eu não me engano é pra sair do hit dele não, do zumbi É que as vezes ele fica na porta Às vezes o zumbi fica perto de um gerador Ele impede tu de fazer o gerador Ah, é real Ou ele campou gancho Ou ele campou um corpo no chão O zumbi me deu face camp no PTB Eu fiquei com ódio Puceta Gente, o bono careca me deixou Gente, o bono careca me deixou Gente, gente Ele é sado Eu não sabia Ele é sado Ele é masoquista Sado, masoquista Segura a vida Vai Sado, masoquista Eu quebro a tua pica Segura a bola com a língua Que isso? A paletisa apareceu na frente dele O que que acontece se o damage matar o zumbi? Ele ganha alguma coisa? Ganha bônus pros níveis dele De contaminação Aí a rola dele fica maior Quanto mais níveis Tá em mim, tá em mim É uma linguada Eita, é rara Tinha que fazer um totem aqui, cara Me fuga Eu Iiii Mete essa língua no meu cu Ai Ele me deixou, galera Eles não estão aceitando Ele me deixou Ele me deixou Eles não estão aceitando o loop da madre Ele tá jurando, né? Ele tá jurando, né? Que essa piroca pega bem aqui Ele tá jurando, né? Que essa piroca pega bem aqui Ele tá jurando, né? Que essa piroca pega bem aqui Esse fone novo aqui O zumbi faz Ele tá fazendo sair mesa, amor Vai Isso Vai tentando dar uma chicotada Comigo pela janela Vai lá, vai Você é muito espertão Saiu de mim Tu não gosta não, Gomes De levar uma Uma rolada Comigo na base do chicote Quando a gente se conhecer Eita Fazendo o terceiro totem É meu zero Comigo é na base do amor Eu tô chicotada Vai fazer comida Vai fazer a janta Olha lá Que mala, querida Esse negócio só sai sem eu tomar ajeção, né? Ah, agora acertou Pela da puta Pegou nível 3, hein? Agora o chicote Nossa, ele pegou nível 3 rápido, né? Também achei Usou aumento, peneando Meu Deus Meu Deus Ele é muito… Meu Deus do céu Aplicar a vacina Aplica na vacina Já apliquei É ele O mais temido Quando eu tô infectado Ele fica mais rápido? Ou o quê? Quem mudou você pegar minha vacina? Pera aí que eu tô aplicando Tô aplicando Eu apliquei a minha vacina Aplica 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 Gente Ele voltou O mais temido de todos O mais temido Nossa, ele canchou alguém até agora, gente? Vou fazer o quinto totem Ninguém Ninguém A B tá puxando o rank 15 Oxe Beneto, o mais temido Ai Pera aqui da casa O quinto totem tá aqui Porra Quem é que tá aqui? Ai, tem muito zumbi aqui O zumbi me deu a… Meu Deus Que hoje desse zumbi Eu não perdi que alguém Eu vou cair, gente Onde você tá? Onde você tá? Ai, ele errou a chicotada Ele errou, Madras Onde você tá? Ai, comigo é na base do cerrote Nossa, tirei todos os toques, família Madrinha AAAAAH Ai Pronto, corre 99 Eu lacrei pra você, viu, Amore Lacrou, 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 Madrinha Tá 99, o gerador Eles deu o socão Eles deu o socão Eles deu o socão Vamos de lacre, vamos de lacre Tô que o Rich ali, meio de babado Foi melhor Fazer meu… Nela não Ai Eu amei Paralisou o zumbi Acabou aqui, gente Quem tiver a drena Acabou Acabou Falta um, gerador Eu fico só amelada, né 50% aqui O lado de baixo tá, também vai bastante Madrinha Madrinha Ai Nossa, moleque O face camp vai vir aí, viu Ih, sai daí A Gomes O Gomes é o melhor O Gomes ele trola tanto Que eu fico… Eu esqueci que eu tava gemendo E dá até um ortiga Dá até uma energia Não, no trolo não É jogabilidade É jogabilidade Tá botando em vocês Tá botando em vocês Agora levanta ali o… Vai tomar logo o cantão, não Toma Meu Deus, tu levantou o socão Que isso? Aquele que é lingua Ai Limba 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 Madrinha Ele veio me pegar Mas se ele me pegar Não, é que se ele me pegar Eu… Eu… Não… Não barbariza, né Eu já tava com o Eagle bem avançado E vamos de slug, viu, bebê E o zumbi tá me campando aqui, ó Chegou Meu Deus, esse zumbi Ai Eu mando pra casa aqui, gente Tá quase terminando Deixa estudar os zumbi Gente, o lá de baixo tá no gera, né, bebê? Tá no gerador Ele foi na casa Mulher, esse gerador aqui tá coisado, ó Aqui dentro Tá quase terminando Vou lá fazer Se quiser lançar a bola, eu faço Gente, que zumbi troll da porra O zumbi não sai do gerador Que a gente tem que terminar Não, o menino aqui embaixo, quantos por cento? 10 por cento, 10 Ele tá recorrendo com o zumbi Ele tá de pop Ah, por isso Essa peca é Benz, viu É, eu amo essa porca Eu tô 60 por cento aqui 70 Ah, ele deu um burro aí nos meus lábios de mel Ah, eu Terminado Vou com o portão Vou com o portão Terminei Puta caralho Ai Ai, ele tá só… Ah, não Sai Não, não, não Mulher, o zumbi trancou eu na… Ah, que zumbi fila da puta Mulher, o zumbi me trancou, mulher Tá voltando aqui, tá voltando aqui Tá voltando aqui Tá voltando aqui Atrás de ti Só sai Só passa direto Tô, tô, tô Vai com o tanko Acho que tô tada Caralho, tá enorme já a pica dele Eu tô na pallet aqui da Sheck Curei nada, mas tô na pallet Caralho, tá enorme o chicote Ele não vai me pegar não Ele vai tentar já sair pela janela, Gomes Cuidado Não pegou, não pegou Tá no Gomes Não tá pegando, Gomes Tomou Tomei Mas é boa, tá infectosa Vai pegar, vai pegar Vai pegar Não, 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 tô 9-9 Tô 9-9, tô na pallet Vou sair daqui Vou sair daqui Pronto, tanquei aí, bora Agora tem que ter alguém tacar pra mim Vai na sala, meu Ele tá na sala, ele Caralho, blé Não, eu tô... Eu tô... É, então, tá muito grande Eu não tô sabendo... Sabe? Enfim, vou pra pallet Ele me deu um murro aqui Saiam, saiam e se cura Saiam e se curem Volto pra não ter curadas Aqui direito, no portão Pra curar ele foi encher Foi, tá aqui perto de mim Tô na pallet Saiam e se curem, gente Não fiquem perto aqui não Não fiquem perto aqui não Tô 50% ainda Vou cair É o meu último Eu morro É, não consegui uma kill só Tem uma aqui atrás, bê Eu tenho resiliência Bom que ele tá alcançado, tio Adepta Nossa, ele vem aqui perto, o Gomes vai dar ruim Não, se atenta, eu vou abrir Não, pode abrir Vai ajetar a linguada, vai Ufa Toma Adepte conquistado Não pegou protection ainda, esse cu Vem de oferenda mess Eu não achei o Nemesis um killer forte Não achei Não, mas é porque Eu vi ele não sabia jogar Não, mas mesmo assim Eu não achei não Amiga, ele em lorpe É babado